E o Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês essa receita de doce de abóbora com coco. E eu quero oferecer essa receita pra minha amiga Márcia Gonçalves, que está sempre comentando todos os vídeos que eu posto. Márcia, muito obrigada pela colaboração com o Culinária em Casa, você é realmente uma grande parceira. E eu já estava devendo mandar esse beijo pra você, tá bom? Então, um beijo do Culinária em Casa pra você. E pra você que ainda não é inscrito, clique aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, deixa um joinha pra mim e compartilha os nossos vídeos com seus amigos. E pra receita de hoje nós vamos precisar de 10 cravos da Índia, 50 gramas de coco ralado, uma abóbora paulista, eu deixei aqui pra vocês verem qual é, que não é a cambochá, é a paulista. Eu tenho aqui mais ou menos 1,6 kg de abóbora, 2 xícaras de chá de açúcar, uma panela. Eu vou cortar, mas você não precisa cortar muito pequeno porque ela derrete. Então eu vou mostrar pra vocês o tamanho que pode ser cortado. Assim, ó, já está bom. Vou cortar tudo e já mostro pra vocês. Lembrando que eu vou descascar toda a abóbora. Eu deixei essa metade pra vocês verem como é, qual é a abóbora, e eu vou descascar toda e vou cortar pra vocês verem como vai ficar. Eu já estou terminando de cortar toda a abóbora, tem 1,5 kg, 1,6 kg de abóbora, e agora eu vou preparar pra levar ao fogo. Aqui na panela a gente vai colocar os cravos da Índia, vou colocar o coco ralado, pode ser em flocos também, mas eu preferi o ralado, e o açúcar. Não vai água, tá bom? Porque a abóbora solta bastante água, então não tem necessidade de colocar água. Então nós vamos, agora nós vamos levar ao fogo e esperar cozinhar. Pronto. Vou misturar tudo e vou deixar em fogo alto. Daqui a pouco eu mostro pra vocês de novo. Cinco minutos depois, já soltou bastante água, e agora a gente só vai esperar cozinhar e ir secando essa água que juntou. Já tem uns 12 minutos que eu estou com o doce no fogo, e ele já está bem cozido, mas ainda não está do jeito que eu quero. Pra você que quer um doce de abóbora em pedaços, já está bom, porque a abóbora já está bem cozida, e já está uma calda bem cremosa, bem gostosa. Tá bom? Então se você quer o doce mais inteiro, com 12 minutos de preparo ele já está bom. Eu vou deixar um pouco mais, e vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Já deu 15 minutos que o doce está no fogo, e já está no ponto que eu quero. Um doce de abóbora batidinho com coco, e agora a gente vai servir pra vocês verem como ficou. Está prontinho o nosso doce de abóbora com coco, nós fizemos esse doce em 15 minutos. É um doce muito tradicional, que todo mundo conhece, e é super fácil de fazer, espero que vocês tenham gostado. E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim, A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Salmos 62, 1 Deus tem um propósito em nossas vidas. Beijos, muito obrigada, e até o próximo.